Eu vou ao vivo com a repórter Dayana Oliveira, que tem mais detalhes e tem todos os dados deste último final de semana. Bom dia, Day! Olá, Israel! Bom dia mais uma vez! Olha só, nós tivemos uma queda em relação ao último final de semana. Este final de semana, o Boletim da Saúde registrou 179 novos casos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e mais dois óbitos. Só que esses dois óbitos foram registrados no Boletim do domingo, o último boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. E no sábado e na sexta-feira, o município não teve registro de nenhuma morte. Essas duas mortes que foram registradas no boletim de ontem, aconteceram há meses atrás. Uma foi no dia 23 de junho e a outra foi no dia 12 de abril. Duas mulheres, uma mulher de 67 anos com cardiopatia no dia 12 de abril e uma mulher de 48 anos no dia 23 de junho com obesidade. Então, essas mortes foram registradas, a mulher de 67 anos em Aquidauana e a outra na cidade de Campo Grande. Foi detectado aí, informado somente agora que elas eram aqui de Três Lagoas e por isso entrou neste boletim. Bom, nós temos aí 474 óbitos desde o início da pandemia, 18.567 casos também já registrados aqui em Três Lagoas desde o início da pandemia. No fim de semana, nós tivemos também outras 130 pessoas que se recuperaram da Covid-19, já finalizaram a sua quarentena. Até o último boletim, boletim emitido ontem, no domingo, nós tínhamos 49 pessoas hospitalizadas, dessas 49, 35 positivadas para a Covid-19. 11 pessoas em observação na unidade Covid, a UPA, a UPA 24 horas. Nenhuma pessoa aguardando leito de pronto-socorro, leito de UTI no pronto-socorro do hospital auxiliadora. Ontem, nós operamos aqui no município com 20 leitos, 20 leitos estavam ocupados, dos 30 disponíveis, então tínhamos somente 10 disponíveis. Operaram aí com 66,7% os leitos da rede de UTI pública aqui em Três Lagoas. E os leitos de enfermaria da rede pública de saúde operaram com 36,2% da sua ocupação, com 17 ocupados dos 47 que nós temos disponíveis. Na rede privada de saúde, os leitos de UTI operaram com 66,7% da sua ocupação também semelhante à taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública. Nós tivemos aí 8 ocupados, dos leitos de UTI, dos 12 disponíveis. Já os leitos de enfermaria também da rede privada operaram com 40%. Tivemos aí 4 ocupados dos 10 disponíveis que a rede privada de saúde oferece. E vamos agora ao vacinômetro. Nós sabemos que Três Lagoas recebeu novas remessas, nova remessa no último final de semana. Então, nesse fim de semana, nós tivemos um avanço significativo. Inclusive, já já nós teremos a matéria da Tati Simon falando a respeito disso, dando este parâmetro de como foi a vacinação no fim de semana. Então, com a nova remessa que o município recebeu, nós já temos aí 80.166 doses recebidas. Dessas doses recebidas, o município aplicou 76.188 na população treslagoense. Pessoas que receberam, com isso, né, deixa eu só pontuar, com as doses recebidas e as já aplicadas, nós temos um saldo de doses ainda a serem aplicadas aqui na população, de 3.978 doses disponíveis na rede de saúde, nas unidades públicas de saúde e também na central de imunização. E agora nós sabemos que vamos, né, temos essa expectativa de que será um pouco mais rápida, porque nós tivemos esse avanço na faixa etária, porque agora pessoas que têm 3 anos ou mais já podem receber as doses imunizantes contra a Covid-19. 52 mil pessoas, 335, receberam a primeira dose. Com isso, a taxa de vacinados, o porcentual, né, percentual de vacinados é de 47,20% aqui em Três Lagoas. 18.002 pessoas receberam a segunda dose, né, então já entram aí na taxa dos imunizados. E nós tivemos 5.851 pessoas que receberam a dose única, que é a vacina Janssen, que já garante a imunização. Então, com isso, nós avançamos, temos aí 19,35% da população já imunizada aqui em Três Lagoas, né. Na sexta-feira, quando eu entrei ao vivo pela manhã, nós tínhamos 17,44%. Então, nós tivemos aí esse avanço, né, que possibilitou com a nova remessa que nós tivemos e esse avanço na faixa etária para a população Três Lagoense. Eu volto com vocês, Rael. Tchau, tchau.